Tô Paulo Branco, médico-brocutologista. Mais um vídeo que eu adoro, porque tenho muita empatia com você que tá aí, sentado, olhando meu canal de vídeo, assistindo os vídeos do meu canal de vídeo. Nesse vídeo, eu gosto de interagir muito com você, preocupado com a tua saúde. Eu trago um caso clínico, o paciente relata, e depois eu vou explicar desenhando, desenhando aqui, ó, o iPad nesta televisão Samsung. Posso soltar o áudio? Preparado aí? Então vamos. Oi, doutor, boa noite, tudo bem? Desculpa estar entrando em contato, assim. Então, meu nome é Douglas, eu moro aqui no Rio de Janeiro, atualmente. E eu estou com problema de algumas verrugas de HPV. E o que acontece, eu já fui em vários médicos, mas já fui em cinco médicos aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um plano de saúde e tal, mas assim, o que acontece? Sobre a eliminação, eles sempre passam esses ácidos, essas coisas, já usei tudo. Ácido me machuca muito, já... Eu tenho algumas verrugas no meu pênis e também algumas no meu ânus. Aí, do ânus, eu já coloquei ácido, feri o mundo, então foi um sofrimento. E do pênis eu já usei ácido umas três ou quatro vezes. E tipo, só lesiona e as verrugas voltam, enfim. Aí, atualmente, eu fui em outro médico, ele passou ácido de novo. Ele passou alguns remédios manipulados pela imunidade, enfim. Mas eu ouvi os vídeos do senhor no YouTube, procurei saber. E fiquei interessado porque você faz um tratamento mais, assim, mais interessado em resolver o problema do paciente. Porque, não sei, eu acho que os médicos também têm um pouco de preconceito ou algo do tipo. E, como eu falei, eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu estou disposto a ir até São Paulo, ver. Então, ouviram, né? Médico, ainda tem muitos proctologistas, infelizmente, que não tem o diálogo com a vida sexual do gay, com o próprio gay. Tem muitos pacientes gays via minha clínica, eu tenho clínicas, eu estou para o público LGBT aqui há mais, há 26 anos. A lei pode conversar da vida sexual dele, ser ativo, ser passivo, das infecções, das doenças, enfim. O nosso foco é que tenha saúde orgânica, saúde sexual, para continuar vivendo casado, enfim. Mas, com empatia, sem fobia, atendendo como ser humano, sem fobia. Então, ele relata, vou desenhar para vocês, virruca de HPV. E ele relata também, ácido, então você tem aqui o ânus, aí você tem a nádega e aqui a pele perenal. Então, aqui você tem o ânus, você tem a nádega e tudo isso é pele perenal. Os vírus do HPV, eles contaminam a pele, tanto essa pele perenal, como a pele aqui dentro, a pele do canal anal. Não aparece na forma de lesões esbranquiçadas, né? Vou colocar amarelo só para diferenciar, na forma de lesões de verrugas, de verrugas, está vendo? Então, olha só, eles acometem mais frequentemente a pele perenal e aqui dentro também o canal anal. Então, o que é que eu faço? Eu faço o exame clínico, detecto essas verrugas de HPV na pele perenal e faço o exame enoscópio, o orafonoscópio aqui dentro do ânus, para ver lesões do canal anal e lesões da mucosa no retal. Mais raramente, o vírus do HPV contamina a mucosa, mas sim pele. Mas é transmissão pele, contato com pele, mucosa, contato com mucosa. Mais raramente, menos frequentemente. Então, o que é que eu faço? Tato essas verrugas com laser. Então, olha só, lavar eu com laser. Espera comigo aqui. Estou operando, estou operando com você. Com laser, tira as verrugas, tira as verrugas. Estou operando, hein? Tira as verrugas, passa o anoscópio, tira a verruga aqui dentro. Terminou esse tratamento? Não. Eu tirei aquilo que eu vejo, macroscópico, que é a principal forma de apresentação da doença, que são as verrugas. Mas, aqui em cima, eu vou desenhar a pele. Aqui está a pele, olha. Aqui mesmo, aqui está a pele. E o vírus é amarelo. Olha só. Abaixo da pele, olha quem mora na camada basal. O vírus. Olha os viruzinhos aqui, olha. Os vírus moram aqui. Esses vírus que crescem, né? Esses vírus que crescem e geram quem? Geram as verrugas. Tanto no canal anal, como na pele perenal. Então, raciocina comigo, eu tenho que saber a carga desses vírus, olha, embaixo da pele perenal. Aí eu faço um exame microscópico, chamado anoscopia de alta resolução. Aí ela me dá a carga viral, a quantidade de vírus que habitam abaixo da pele. São lesões acetobrancas, né? O ácido acetos, o ácido acetos coro DNA viral. E no microscópio eu vejo como áreas branquiçadas. Se a área esbranquiçada for muito grande, eu trato com o mediador imunológico, com interferon, durante um mês. Se a carga viral for pequena, eu já trato com o próprio laser. Então, vem operar comigo, olha. Com o próprio laser, eu já tiro, olha. Com o próprio laser, já diminuiu a carga viral. Está vendo aqui? Estou operando, hein? Já diminuiu a carga viral. Já diminuiu a carga viral. Aí ficou uma partícula. A doença é crônica. A infecção pelo vírus, o HPV não tem cura. Tá bom? Você pode tomar a vacina quadrivalente para o HPV. Quadrivalente, que cobre os dois principais, mais frequentes vírus que causa verruga, 6 e 11. E o que mais frequente causa o cándice, 6, 16 e 18. Tá bom? Entenderam bem? Essa forma. Agora, nada de usar ácido. O próprio torcedor tem empatia com o gay, não conversa com o gay, não quer saber da vida do gay, da vida sexual do gay, nada. Ele passa ácido de uma região que é erógica, sexual, oral da história, dermatite, infecção, vitíligo, risco de cicatrizes, só detona o ânus do gay, sem a menor empatia. Eu sempre falo, eu me comporto na vida do gay, do passivo, como o ginecologista dele. Para que tenha resultado, para que você entenda do sexo anal ativo, passivo, risco de doença. Você tem que reviver a vida do gay, ter empatia com a vida do gay. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos para o autologista do Dr. Paulo Branco, te dá atenção para receber os novos vídeos. O maior conteúdo de vídeos para o gay na internet, está nesse canal, o próprio autologista do Dr. Paulo Branco. E vai no site, atrás, o maior conteúdo de fotos no site, o maior conteúdo de fotos no site do gay. www.topaulobranco.com.br Redes sociais, Facebook, arroba proctologista, Instagram, arroba do Dr. Paulo Branco. Proctologista, tenha empatia, devem dar um curso para esses caras. Tenha empatia, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho